Um homem e uma mulher de 24 e 29 anos foram vítimas de uma dupla tentativa de homicídio em Balneário Camboriú. A ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira, dia 10, na 3ª Avenida. Imagens de uma câmera de vídeo mostraram o momento em que as vítimas foram atingidas por disparos feitos pelo autor. De acordo com informações preliminares repassadas pela PM, a motivação seria uma desavença familiar ocorrida na Bahia. O homem e a mulher foram socorridos com vida e conscientes pelo SAMU e conduzidas para o Hospital Ruti Cardoso, onde passaram por uma cirurgia de emergência. Os envolvidos foram identificados e as informações foram repassadas para a Polícia Civil. Clédson com informações para a Rede Web TV, a sua TV online. Clédson com informações para o Hospital Ruti Cardoso, onde passaram por uma caixa de massa que vai por um passo a passo a passo a passo a passo a passo. Obrigado.